Show! A gente tem aqui função trigonométrica. Felipe, o que é função trigonométrica? Uma breve revisão aqui. Seguinte, quando a gente tem um círculo trigonométrico, a gente tem esse carinha aqui. Círculo trigonométrico. O que a gente sabe do círculo trigonométrico? O raio desse círculo aqui vale 1. Vou fazer maior. Felipe, nossa, que bola mal feita. É, eu poderia mudar o aplicativo que eu uso, mas eu não fiz isso há tempo. Então já era, bora aqui mesmo. Eu sei que o raio desse cara aqui, que é o raio do centro até o ponto de tangência, vale 1. Esse é o meu conceito do círculo trigonométrico. Ele é padrão, é isso. E aí é o seguinte. O que é um ângulo de... O que é um seno de 30 graus? O seno de 30 graus? Vamos lá, eu não vou estender na explicação aqui não. Seno de 30 graus está aqui, ó. 30 graus. O que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus eu vou refletir sempre aqui, ó. Sempre aqui. Felipe, por quê? Por que isso? Como assim? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Meu Deus, meu Deus. O seno, ele é vertical. O cosseno, ele é horizontal. De novo, o seno, ele é vertical. O cosseno, horizontal. O seno é vertical. O cosseno, ele é horizontal. Dica para decorar, cosseno, consono. Seno, deitado. Cosseno, consono, deitado. O seno, você acena, é em pé. Beleza? Em pé. É uma aceita de decorar. Então, eu estou falando do seno aqui. O que é o seno? Você vai fazer esse carinha aqui, ó. Você quer concordar o seno de 30. Você sabe que o seno de 30 é 1,5. Naquela tabelinha que eu votei. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Para o topo de 2. Raiz vai no 3 e também no 2. Então, você sabe que o seno de 30, você vai refletir nesse cara aqui, ó. O seno de 30 está aqui. Então, o seno de 30 é exatamente o comprimento desse cara aqui, ó. Ah, e o comprimento desse cara vale 1,5. Porque tudo aqui vale 1 e eu sei que esse comprimento aqui, ó, está valendo 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que 0,5. Beleza? Então, a gente reflete nesse caso. Então, eu não vou estender aqui. Já falei isso, eu acho, umas 10 vezes. Foi mal. Qual que é o ponto? A gente precisa saber não só dos ângulos 30, 45 e 60. Seno, a gente tem que saber. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Felipe, a gente tem que saber disso? Exatamente. Tanto de seno quanto cosseno. Tangente não cobrou nesse sentido aqui ainda, tá? Então, vamos, pensando nisso que eu falei aqui, vamos tentar descobrir quanto que vale o seno de 0. Quanto que vale o seno de 90. Quanto que vale o seno de 180. Quanto que vale o seno de 270 e de 360. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Quanto que vale o seno de 0? O seno de 0, esse cara vai apontar pra cá, ó. Aí, a gente sempre, quando a gente aponta pra um lado, por exemplo, 30 graus, apontamos pra cá. Tá aqui. A gente reflete no vertical. A gente tá falando de seno, então a gente reflete na vertical. Qual o comprimento desse cara aqui que sobrou? 1,5. Beleza? Se fosse de 60 graus, estaria pra cá. Repare que a parada fica um pouquinho maior. Por quê? Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,75. Aproximadamente, tá? 85, na verdade. Legal. Então, quanto que vale o seno de 0? O seno de 0 eu vou refletir aqui e vou voltar pra cá. Ou seja, qual que é o comprimento desse cara que eu formei aqui? 0. Então, o seno de 0 vale 0. E o seno de 90? O seno de 90 tá aqui, ó. É o maior valor que o seno pode assumir. Que é o quê? 1, que é o tamanho do raio. Não tem como o seno ou o cosseno ser maior do que 1. É o maior valor que ele pode assumir. Então, 1. E o seno de 180? O seno de 180 é a mesma coisa que o seno de 0, porque ele tá aqui, ó. Então, lembrando, aqui é 0 graus. Aqui é 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui, de novo, se der uma volta, é 360 graus. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, o seno de 90 vale 1. O seno de 180 vale 0. O seno de 270 tá aqui embaixo. Ah, então tá assumindo o maior valor? Não. É o menor valor possível, porque aqui é negativo. Aqui é negativo. Então, aqui vai ser o quê? Menos 1. E o de 360? O de 360 é a mesma coisa que o de 0, que é 0. Vamos pro cosseno. Vamos pro cosseno. O cosseno vai ser o seguinte. O cosseno agora muda. O cosseno é horizontal. O cosseno é horizontal. O cosseno tá com sono, com sono, deitadinho. Então, aqui, ó, de novo. 0, 90, 180, 180, 270. 370 e 360, ou vulgo 0. Dá no mesmo. O que a gente tem? O cosseno de 0 vale quanto? O cosseno de 0, agora, em vez de refletir na vertical, eu vou refletir na horizontal. Lembrando, se você tá com um pouco de dificuldade, essa é a parte mais complexa de trigonometria. Eu diria que essa é uma das partes mais difíceis de geometria. Porque geometria engloba tanto trigonometria, geometria polona espacial. Beleza? Então, se você pegou isso aqui, tu pega tudo. Então, vem comigo. Então, legal. Eu tenho esse cara aqui. Então, se eu refletir aqui, ó. Quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0, agora, em vez de eu refletir na vertical, eu tenho que refletir na horizontal. Felipe, dá um exemplo. Vamos pro cosseno de 30. Quanto que vale o cosseno de 30? O cosseno de 30 tá aqui, ó. Tá aqui, mais ou menos. 30 graus. Quanto que vale o cosseno de 30 naquela musiquinha? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então, vale 3 sobre 2, raiz de 3. Que a gente sabe que é mais ou menos 0,85. Lembrando que o raio do ciclo trigonométrico não passa de 1. Então, esse cara aqui, ó. Eu tenho que refletir ele pra baixo. Ah, quando eu tô refletindo ele pra baixo, é esse comprimento aqui, ó. Eu tô falando que esse comprimento, ele vale 0,85. Então, esse comprimento aqui é 0,85. Então, é isso que é o cosseno de 30. Então, vamos entender. Quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0, basicamente, é eu vim até aqui e refletir nesse próprio cara. Ou seja, é o maior valor possível. Qual que é o maior valor possível? Vale 1. E o cosseno de 90? O cosseno de 90, eu vim pra cá e reflito na horizontal. Eu vou refletir na horizontal e vai ficar qual o tamanho aqui? 0. Esse cara vale 0. Cosseno de 180. Tá do lado oposto. Então, se tá do lado oposto, ele vale menos 1. Eu vou refletir nele mesmo, só que ele tá do lado esquerdo, do lado oposto. Vale menos 1, igual aqui no caso do seno, tá? 270 é a mesma coisa que 90. Na hora que eu venho aqui pra baixo e volto aqui, reflito nele mesmo, vai tá dando 0. E o de 360, a gente sabe que vale 1, que tá como se fosse o cosseno de 0. Tranquilo? Felipe, eu tenho que saber isso pro Enem? Tem que saber isso pro Enem. Tem que saber isso pro Enem. Beleza? Eu tentei dar uma breve explicação, você pode decorar esses caras aqui, esses ângulos. Mas você tem que saber disso. E você tem que interpretar. E aí, vale só mais uma explicação pra gente fazer a questão e a gente fechar aqui é o seguinte. Esses ângulos eu posso escrever em radianos. Felipe, como assim? Eu sei que pi radianos, isso aqui é uma definição. Pi radianos representa 180 graus. Então eu posso escrever esses caras aqui em radianos. Por quê? Porque as questões, elas vêm muitas vezes em radianos. Então a gente tem que saber transformar esses caras em radianos. É a mesma coisa, só tô escrevendo de uma forma diferente. Então 90 graus aqui, eu posso falar que é pi sobre 2 radiano. Ué, Felipe, como é que você fez isso? Regra de 3. Se pi radiano vale 180, 90 graus aqui vai ser o quê? X. O X vai ser o quê? Pi rad sobre 2. Felipe, e 270? Sapeca o 270 aqui. Então eu vou escrever cada um aqui, ó. Esse cara vale 0, esse cara aqui vale pi sobre 2, esse cara aqui vale pi. Não vou escrever o radiano não, tá? Porque normalmente quando a gente não escreve radiano, a gente tá falando em relação a graus, tá? Esse cara aqui, ó, vale 3 pi sobre 2. 3 pi, cada pi é 180, né? Falando de radiano aqui, de graus. 180 dividido por 2 dá... Desculpa, 3 vezes 180 dá 540. Perdão. 540 dividido por 2 dá 270. E aqui vale 2 pi. Então eu posso reescrever esses caras aqui colocando os radianos, beleza? Sabendo disso, bora pra questão matar o problema. Em um determinado dia do mês, a maré alta de uma cidade portuária ocorreu à meia-noite. A altura de água no porto é uma função periódica, pois oscila entre maré alta e maré baixa. A altura Y em metros da maré pode ser calculada de forma aproximada pela fórmula Y é igual a 1.8 mais 1.2 vezes o cosseno de pi sobre 6 vezes T, em que T é o tempo em horas decorrido desde a meia-noite desse dia até meio dia do dia seguinte. Analise as três afirmações a respeito dessa situação. Então a gente tem o seguinte, ó. A maré mais alta é de 2 metros. Lembrando, ele falou que Y é a altura da maré em metros. E T é o tempo. Então ele fala, a maré mais alta é de 2 metros. Filipe, como é que eu sei qual que é a maré mais alta? Que diabo é isso? Vem aqui comigo. Ele te deu essa expressão. Qual é o maior valor que essa expressão pode assumir? Qual é o maior valor de todos que o cosseno pode assumir? Qual que é o maior valor de todos que o cosseno pode assumir? A gente tá aqui, ó. O maior valor de todos que o cosseno pode assumir é 1. Não tem como, ele não tem como. O 5 trigonométrico, o raio vale 1. Então o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. É simples. Então se ele tá falando que a maré é a mais alta de todos, eu vou colocar esse cara sendo o maior valor possível. Pra ver qual que é a maior maré possível. Então esse cara aqui, ele assumindo o maior valor de todos, esse cara aqui vai valer 1. Então vai ficar 1.8 mais 1.2 vezes 1. 1.8 mais 1.2 dá 3. Então esse cara aqui é falso. Esse cara aqui é falso. A maior maré possível é 3 metros de altura. Beleza? Então vou apagar aqui a... E pronto. Tiramos a letra 1 fora. 2. A maré mais baixa é de 0.6 metros. Vamos lá. Qual que é o menor valor que o cosseno pode assumir? O menor valor que o cosseno pode assumir é menos 1. É menos 1. Tá aqui, ó. Igual seno. É menos 1. Então eu vou substituir essa expressão aqui, ó. Essa expressão toda aqui por menos 1. Porque lembrando... Vamos lá. Vem comigo aqui. Ele pode fazer duas perguntas na parte de função trigonométrica. Grava isso. Grava isso. Ele pode fazer duas perguntas na parte de função trigonométrica. Qual é o maior valor da expressão? Que é o que a gente tá fazendo, pelo menos, na opção 1, na opção 2. E ele pode perguntar quando isso acontece. Então nós vamos fazer daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá. Agora ele tá perguntando qual é o maior valor ou o menor valor. Então simplesmente a gente substitui por 1 ou menos 1. Simples. Simples. Depois ele pode perguntar quando. Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então vem cá. Ele falou que a maré mais baixa é 0.6. Então vamos substituir essa expressão aqui inteira. Não importa quem tá aqui dentro. Porque ele não tá perguntando quando acontece. Ele tá perguntando qual é o maior valor. E a gente sabe que o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então esse cara aqui, o menor valor que ele pode assumir, é menos 1. Então vai ficar 1.8 mais 1.2 vezes menos 1. Então vai ficar 1.8 menos 1.2, que dá 0.6. Então esse cara aqui, ó. Verdadeiro. Bacana pra nós. Bacana pra nós. Opa. Bacana, bacana, bacana. Esse cara aqui tá ok. 3. A maré mais baixa ocorreu quando o T é igual a 6 horas. Ah. Então o que a gente vai ver aqui agora? Eu vou substituir o T por 6 e vou ver que cosseno que dá nessa parada. Então eu vou vir aqui, ó. O cosseno, cosseno de π sobre 6, vezes 6, que é o valor de 6 horas que ele passou aqui. Esse cara, eu posso contar aquilo aqui, vai dar cosseno de π. Quanto é cosseno de π? π é 180. 180 tá aqui. O cosseno de 180 vale menos 1. Percebeu? O cosseno de 180 vale menos 1. Então o que que tá acontecendo? Vamos assimilar as coisas aqui. Ele falou assim, a maré mais baixa ocorreu quando o T é igual a 6. É verdade? Por que que é verdade, Felipe? Porque quando eu coloco o T valendo 6 horas, eu vou estar tendo o cosseno de π. E quanto que vale o cosseno de π menos 1, que é o menor valor que o cosseno pode assumir? Ou seja, quando eu tenho o T valendo 6 horas, eu vou ter o menor cosseno e eu vou ter a menor maré possível. Então esse cara aqui tá verdadeiro. Então eu tenho a opção 2 e 3 como verdadeiro e da letra D de doido demais. E a gente vai ter o mais.